O tradicional batizado do boi Encanto de Caxias, que acontece há 28 anos, foi realizado na noite desta sexta-feira na Praça Dom Luís Maralim, em Caxias. Com o número restrito de pessoas, os integrantes puderam praticar o ritual. Um dos momentos mais importantes é a passagem do chapéu pela cabeça dos integrantes do boi, simbolizando que eles têm a responsabilidade de dar continuidade à tradição. O batizado para um boi de promessa já é muito importante. E esse ritual do chapéu significa muito para a minha família. Nós somos de uma religião espírita, um bandista, e isso tem muito significado para a gente. E é a promessa que minha avó fez. Minha avó fez uma promessa para a saúde dela. Então, isso também demonstra respeito, faz com que eles respeitem. E acaba que eles sentem a importância de perpetuar isso. A presidente e fundadora do boi, Paizinha, explica que o ritual representa a força, a tradição e a valorização do bumba-boi em Caxias e no Maranhão. Primeiro porque é uma cultura maranhense, né? E segundo, como nós também todos somos maranhenses, né? E a gente teve a ideia de fazer o boizinho. E então daí a gente começou no jardim, com chapéuzinho de palha e papel de crepom, que era as fitinhas. Depois a gente botou fita laminada, com coletinho de cetim, cada um com sua roupa. E daí a gente foi melhorando. E eu fui buscando lá na minha terra, São Bento, eu fui buscando ajuda com músicas, né? Que tinha CD, que era o Sorriso das Crianças. Aí o boi Tradição de São Bento. Aí vem o Pão Açú de São Luís, ajudando a gente já agora com a orquestra, né? Com o acompanhamento todinho. Mas, graças a Deus, a gente nunca faltou. O Boi Encanto de Caxias é uma das atrações do São João que a gente quer em casa, que acontece em Caxias, de 24 a 30 de junho, e será transmitido pelas plataformas digitais da Prefeitura de Caxias. Então a gente aproveita o ensejo para convidar a todos para dia 24, o início do nosso São João que a gente quer em casa. Então você vai poder acessar o site da Prefeitura e acompanhar as lives direto do Centro de Cultura Acadêmico José Sarney e a nossa antiga fábrica.